Olá, meus queridos, estamos de volta com a nossa querida e amada Rose Mary e bora continuar essa DLC Shadows of Rose, tá? A gente tem algumas coisas para explorar aqui no castelo, tem essas máscaras que eu tenho que pegar, tem aquele puzzle do quadro também que eu tenho que resolver e a gente descobriu, na verdade a gente adquiriu uma nova habilidade, tá? Deixa eu só ver o que eu tenho para fazer antes. Eu peguei uma chave também, deixa eu só ver que chave que foi essa daqui. Essa aqui, chave do monocular, no caso de um olho. Eu lembro que tem um bagulho desse lá na parte da Dimitrescu, porém antes eu quero dar uma olhada aqui que a gente abriu no episódio passado que eu acabei não olhando, vixi. Mas já deu bosta, né? Literalmente isso. Vou devagarzinho aqui para não dar tanta merda assim não. Será que vai nascer bicho por aqui? Tá, tem esse bagulho aqui para a gente quebrar. Como que eu uso o poder que eu até esqueci agora? Vai lá, Frozen. Brilha, meu querido. Já foi, velho. Será que o do Kizão está aqui dentro? Bem, antigamente ele ficava aqui, né? Aparentemente não está mais aqui. Pauvorazinha dos irmãos, sempre muito bem-vinda. Dá para examinar, dá para a gente utilizar essa chave. O papai, o que é isso aqui? Upgrade, né? A nossa querida Pistoleba. Eu não sei se a gente vai sair do castelo, tá, rapaziada? Eu espero que sim. Agora eu estou começando a achar que não, porque, sei lá. Até agora está bem longa a partezinha aqui do castelo. E pelo que eu vi, todos os trailers eram baseados no castelo. Ok, tem algum documento aqui. Temos documentos. Não me lembro de nada, nem quem eu sou, nem como cheguei aqui. Não sei nada. Minhas memórias são tão fragmentadas quanto o rosto que esconde nesta máscara. Só resta esta sensação, esta fome de ver os outros com dor. O desespero em seus olhos, seus gritos. Quem será minha próxima presa? Tem o meu servo que seguirá minha ordem. Ele tem muitas faces, mas não tem cérebro em seu crânio. É o meu melhor cão de caça e perseguirá aqueles coelhos, tá? A gente sabe que é o duquezão dos irmãos, né? O duquezão dos irmãos. E eu acho que está falando de algum bicho diferente. É, agora eu estou um pouco nervoso. Deixa eu ver se ficou tudo azulzinho. Ficou tudo azulzinho. Ok. Deixa eu ver se tem alguma parada para a gente destruir por aqui. Xiii, esse som está tenso, hein? Esse som está tenso. Eu acho que nada por enquanto. Tá, aqui já foi tudo, então. Esse canto aqui dá para abrir alguma parada, alguma coisa diferente. Algum quadro. Eu preciso de um quadro também, né? Aquela parte da presa, no caso. Tá, aqui deu ruim. Sai daí, sai daí, minha querida. Sai daí que aqui deu ruim. Vamos embora, só vamos embora, então. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá para a parte da Dimitrescu. Acho que vai ser mais interessante, né? Pelo menos eu espero. Eu vou lá para aquele canto, então. Eu sei que tem um quadro ali em cima. Eu já olhei tudo ali, né? Tirando a parte do quadro. É, só ficou a parte do quadro mesmo. Eu não sei onde vai estar esse quadro. Eu espero que seja para esse canto. Pelo menos eu espero do fundo do meu coração. Eu não lembro se tem um. Ah! Opa! Ah, esse aqui a gente já tinha visto. Agora ela interagiu. Isso deve ajudar. Me ajuda contra essas criaturas. Minha filha, dá um lança-míssel para mim, meu querido. O quê? Então, eu estou sozinha nessa? Ótimo. Ele me deu quatro munições de pistola. Ele me deu, fuck, quatro munições de pistola. É isso mesmo que eu precisava. É essa ajuda. Dá um lança-míssel. Ah, tem que ser a chave de três olhos, né? É foda. Tá bom. Preciso da chave de três olhos. É verdade, a gente pegou esses frascos, né? Se eu não me engano, deve ter quatro, né? Porque seguindo a ideia, né? No Resident Evil Village normal, tinha quatro frascos. Que era a nossa querida Rose Mary dividida. Ah, tem essa máscara para pegar também. Porém, eu estou sentindo que se eu pegar essa porra aqui, vai dar bosta, né? Aquele ali era de três olhos, né? Ah, vamos para esse canto aqui, então, para o castelo da... Na parte da Dimitresco. Opa! Eu não tinha visto isso aqui, não, hein? Caralho, é a máscara mesmo. Não sei se tem alguma coisa escrita aqui. Ah, porta mon... Caralho, porta monocular. Nas profundezas do porão. Interessante. Será que tem como abrir aquela parte do porão lá? Por causa do calabouço lá, que tinha toda aquela galera lá no... A Ingrid. A parte lá da tortura. Tá, dá para abrir aqui. Vambora então, foda-se. Taca-lhe pau, velho. Taca-lhe pau, que aqui é o progresso dos irmãos. Já deu bosta já, né? Nossa, lá vem. Começou a putaria já. Pior que eu não tenho erva azul, né? Para recuperar minha habilidade. O cara está fazendo jogos mortais. Ok. Eu já peguei tudo, né? Caralho, velho. Olha só as tiazinhas. Já foi tudo para a casa do caralho. Vamos embora então. Mas, nossa, é muita rosemary. Tá, não gostei. Não gostei, não gostei. Queria uma arma de calibre maior, hein? Porque o bicho é grande. A gente não é qualquer bosta não, rapaziada. Pudeu. É agora que vem a merda. Eu vou só no... Nos esquema aqui. Ok. Aqui é a parte da Lady Dimitrescu. Caralho, olha só isso aqui, rapaziada. Fizeram um ritual muito louco. Pelo amor de... Eita bomba da peste. Agora fodeu. Agora o bagulho ficou bem baixo. Boas-vindas à Galeria do Desespero. Nome bacana, inclusive. Uma exibição fabulosa dos poucos que conseguiram obter pelo menos uma máscara. Observe esses poucos escolhidos cujos momentos finais de desespero serão preservados para sempre nessa galeria. Nessa coleção, veja a luz da vida. Sob a perspectiva diferente. O bagulho tá refinado, né? E a dicção tá foda. Aquele desgraçado. Nossa, velho. O bagulho tá tenso mesmo, velho. O cara tá brincando. Pra abrir aqui não dá não, velho. Eu ia pegar o batãozão da Lady Dimitrescu. Fudeu. Pra abrir aqui também não dá pra abrir. Tá tudo trancado. Mano, olha só o que fizeram com a chiazinha. O bagulho tá ficando mais macabro, hein? Pior que isso aqui tá me lembrando muito The Evil Fiend, rapaziada. Tá uma vibe de The Evil Fiend. Eu não sei se vocês estão sentindo. Mas tá bat... Ih, fudeu. Sai! Levanta! Caralho, ela não queria levantar, mas nem fudendo. Pior que eu não tenho bagulho pra parar ele, né? Perdi a visão. Ai, o caba tá batado aqui. Fudeu. Dementador, caralho. Ah, mano. Pior que ele se escondeu. Aí é foda. Pior que tava quase morrendo. Vou ter que usar uma cura. Ah, eu tenho um bagulhete aqui, ó. O ramo muito louco. Será que eu tenho como criar mais forte? Sei lá. Deixa eu ver aqui. Ah, vou criar uma cura, né? Ah, esse cura aí. Não, na verdade eu vou deixar ela ficar assim mesmo. Foda-se. Depois a gente usa essa cura. Deixa eu usar, então, o soro dos irmãos aqui. Esse poder é bacana, hein? Deixa eu ver se ela recupera logo essa CHP. Cara, essa parte tá tensa. Como eu tava dizendo, realmente tá me lembrando muito de Evil Fim. Principalmente o 2, tá? Essa parte tá meio que Stain. Essas paradas aí. Aí, vamos que vamos. Ah, dá pra entrar aqui. Porém, eu quero explorar essa partezinha aqui. Eu não tenho faca ainda, né? Tem uma facazinha. Essa porta eu não lembro do Resident Evil Village, não, tá? Não lembro se tinha uma porta aqui. Trancada pelo outro lado. Padrão, né? O padrão da vida de Resident Evil é estar trancada pelo outro lado. É simples assim. Então, a gente só tem um caminho mesmo. Já pegamos tudo dessa sala. Vamos prosseguir pra cá. É o puzzlezinho lá dos irmãos. Já cheguei apertando. Já cheguei fazendo merda, tá ligado? Ok, temos um puzzle aqui pra resolver. Deixa eu ver. Dá pra mexer nesse aqui. Dá pra ler aqui. Antes de fechar, nas profundezas, afundei. Depois, no cada falso, me pendurei e a espada afiada não me livrei. Ok. Deixa eu ver aqui. Essas aqui são flechas. Deixa eu ver essa tiazinha aqui. Ela tá enforcada. Essa aqui, ela se afundou. E essa aqui dá espada. Ok. Já estou imaginando o que que é. Antes de flechadas, nas profundezas, afundei. Depois de cada falso, me pendurei e dá espada. Ok. A espada é a última, né? Não me livrei. Caralho, velho. Calma aí. Antes da flechada... Ah, nas profundezas. Vou tentar então. Ó. Calma aí. Nas profundezas, não. Eu acho que é o... Primeiro é esse aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Esse aqui. Ok. Aí me afundei. Não, na verdade, flechadas eu... Não, calma aí. Deixa eu ver aqui de novo. Ah, antes de flechadas... Ah, ok. Então é... A flechada, né? Profundeza, na verdade. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, não é isso aqui, não. É a flechada, então, na verdade. Ó, vem você pra cá. Beleza. Acendeu o fogo ali. A última é espadada, na real. Vamos lá. Então, flechada. Não, não é isso não, porra. Calma aí. Antes de flechada, nas profundezas afundei. Depois de cada falso, me pedurei. E da espada, não me livrei. Ok. Então, acho que é, na verdade... A espada? Não faz sentido, na verdade. Sei lá. Pelo menos no meu raciocínio, eu posso estar entendendo errado, né, o bagulho. Ah, é isso mesmo. E aí, a flechada seria a última, então? Bom, na verdade, eu acho que o... Me afundei, na verdade, seria o último. Deixa eu ver. Não, porra. Caralho. Calma aí. O pior é que eu quero entender o raciocínio. Deixa eu ver aqui. Eu já entendi qual que é o caminho, né? Porque chutando... Porém, eu gosto de entender mais ou menos o que que é. Ok, deixa eu ver. Então, esse aqui não é o último. Mas eu quero entender a parada. Deixa eu ver aqui mais ou menos. É antes de flechar... É... De flechas? Nas profundezas, afundei. Depois, no cada falso, né, me pendurei. E da espada afiada, não me livrei. Ok, então. A espada foi o último, né? Que já era o previsto. Ok, então. Bem, vamos prosseguir, então. A parte dos vinhos, né? Eu não tenho arma, não tenho... Arma eu tenho, né? Mas eu tenho... 16 balas e um sonho. Essa que é a verdade. Tem alguma coisa vermelha aqui. Eu queria saber o que que é. Se está aqui nesse canto. Deixa eu só conferir essa sala aqui rapidão. Aqui está azul. É, vamos descer, então. Vamos lá. Ah, não era pra descer desse jeito. Não era pra descer... Não era pra descer desse jeito. Porém, ok, né? Pior que eu estou... Clicando no botão da cura sem querer. Porém, ela não usa a cura. Agora que eu notei, eu estou clicando no botão... E ela não está usando. Condição de pistoleba. Muito bem-vinda. As torturas comeram solto aqui. Estou deixando de ler nada, não, né? Vai, né? Que eu estou esquecendo algum... Algum caderninho. Alguma coisa escondida aqui. E a ideia é, de fato, explorar cada centímetro do mapa. Pudeu. Isso aqui não é bom, não. Tem gelatina, não é bom. Opa. Arquivo para ler. Caralho, velho. Vamos ler, então. A máscara... A máscara prata está na salinha nos fundos. Estou tão perto. Ok. Próxima máscara. Eu nem peguei a outra, na real, né? Eu peguei o item que estava ali no bagulho e agora eu esqueci. Peguei, né? É, peguei. Bateu uma leve... Uma leve Alzheimer. E desci daqui. Está bonitinho, então. Vamos, então, para cá. Eu não sei se é uma boa ideia. Cara, eu queria muito ter meia 12, tá? Eu me sentirei um pouco mais segura. Tem um calibre um pouco maior aí na vida. Ah, está ali, ó. Dá para acertar daqui? Será? Dá, não. Entrar aqui mesmo. Fudeu. Caralho, velho. É grande o bicho. Não é pequeno, não. Puta, fudeu, hein? Será que eu preciso matar ele? Ele é cego? Não sei. Vamos descobrir isso aí no próximo capítulo de Rosemary. Fudeu. Calma aí. Para cima de mim não, meu nome. Pior que não tem como usar o poder agachado. Aí que é foda. Eu vou tentar evitar a luta aqui. Foda-se. Vamos ver se eu consigo. Tá, eu vou esperar ele fazer o show dele ali. Vou ficar aqui, na verdade. Ele está vindo para cá. Ele está vindo para cá. Ele está vindo para cá. Quero quebrar aquele vaso ali antes. Está escondidinho. Eu não sei se ele é cego. Ele está me lembrando muito o bicho de Devil Wefin. Voltou. Pior que esse bicho. Parece ser tenso de encarar, hein, velho. Eu não sei nem se eu... Cara, podia ter um backstab dos irmãos, hein. E aí chega ali e... VRAPT! Pior que nem faca eu tenho para fazer isso. Ok. Vou deixar ele felizão ali. Pior que eu estou com medo de ter abrido aquilo ali. Ele vai para lá agora, tá ligado? Agacha aí, agacha aí. Ele me viu, mano. Fudeu. Sai, cara. Corre. Volta, volta, volta. Fica uma bomba dos irmãos. Não é possível que ele passe por aqui, né? Não tem como ele passar por aqui. A lógica é essa. Não tem como ele passar por aqui. Puxa, é grande demais para isso. Acho que deu bom, hein. Acho que deu bom, rapaz. Vou nos stealths dos irmãos mesmo. Espero que isso exploda. Agora eu tenho que ver onde ele está. Vamos apagar a lanterna, não? Acho que ele é cego, na real. Mas ele demonstrou não ser tão cego assim, né? Tá bom. Peguei tudo aqui. Peguei, né? Porra, até que é de boa debrar ele. Vamos ver se não tem nenhum arquivo aqui. Vou esperar ele ir para aquele lado ali, na real. De novo. Aqui bem, ó. A marotagem. Passou para cá, aí vai. Isso aí. Bora. Nada aqui. Uma armadura dos irmãos. Também não interage com nada. Tem coisa para cá. Tem um cara louco ali, velho. Tem um dementador ali. Fodeu. Sentindo que esse cara está vindo. E está vindo mesmo. Eu vou entrar aqui. Primeiro que ele não entra aqui, né? Isso é fato. Uma coisa que a gente definiu. Ele não entra no buraco pequeno. Eu vou ficar aqui de boas. Porém, eu tenho que voltar naquela sala ali. Porque tem item para pegar, né? Pistoléba. Ok. A máscara deve estar lá. É. A máscara está ali. Pior que se eu pegar, acho que dá merda, hein, rapaz. Quero ver se eu volto ali. Tem item para pegar. Mas o caba grande está aqui. Fudeu. Fudeu. Qualquer coisa eu corro para ali. Foda-se. Tem como pegar esse item aqui? Não tem. Só vou nos stealth. Estou nem aí. Ele voltou lá para PQP. Melhorou, então. Facilitou a minha vida. Eu acho que não tem item aqui, não, hein. Olha aí. Ah, tem sim, porra. A erva azul dos irmãos. Vamos para caralho. Deve ter mais coisa. Ele está vindo para cá de volta. O caba gritou, ele vem. Aê. Não, mano. O caba grande está ali, velho. Vai, Rose. Vai, Rose. Entra. Entra, caralho. Porra, fudeu, velho. Caralho. Gelei o cu agora, rapaz. Rapaziada. O bagulho é louco. Ih, ele desintegrou. Desintegraram. Quase não sai a palavra. Porra, eu preciso me curar, né. Ah, mas o caba está ali, velho. Mas eu acho que não tem mais item, não. Vambora. Pera aí, minha querida. Pera aí que eu quero segurar a cura. É economista. Caralho, ela demora para recuperar? Vamos ver se escreveu alguma coisa no diário dela. Escreveu ali, ó. Meus poderes. Michael me trouxe até esse frasco estranho, coberto de cristal. E quando me foquei nele, meio que destravou algo em mim. Pela primeira vez. Realmente sou capaz de fazer algo útil com meus poderes. Posso destruir esses núcleos. E todo lodo preto conectado a eles. É muito estranho estar em mais contato com meus poderes. Quando estou aqui justamente para me livrar deles. Ok. Mas o poder dela é útil. Para que se livrar? Porra, velho. Ah, mas ele está me chamando de estranho. Porra, você tem poder, caralho. Imagina ter poder na vida real. O cara aprende a voar. Ah, eu vou me livrar. Porque o Enzo está me xingando. Está falando que eu sou estranho. Cara, tem item ali ainda, porra. Não foram. Não peguei a outra. Tem coisa ali no porão ainda. Vambora. Foda-se. Ele não me pega aqui. Já está definido isso, meu nome. Tem esses aí, pega. Eu queria saber cadê o outro item. Fodeu, ele pega assim, ele pega assim, ele pega assim. Vambora, 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 minha querida. Só vaza. Foda-se o item que está aqui para trás. Vai deixar para trás mesmo e foda-se. Fodeu, fodeu, fodeu. Ai, caralho. Ai, caralho. Usa o item. Usa a cura. Sei lá, faz alguma coisa. Dibro, cara. Vai, vai. Não sei nem para onde estou indo, mas estou indo. Caralho, sai, sai, sai. Entra. Entra no buraco. Entra, minha querida. Caralho, velho. Ele me deu um tapa ainda, velho. Porque ela demora 50 anos para agachar. Vai embora, vai embora, vai embora. Caralho, velho. O caba louco atrás de mim, tudo louco. Deixei um item para trás, mas... Se dane, né? Deve ser... Sei lá. Pior que se for... E se for a chave? Não é a chave, né? Não é possível. Não, não é possível que seja a chave, né? Pior que eu queria explorar tudo, mas... Voltar ali é suicídio. Tá, vamos deixar para trás, vai. Depois, em outra jornada, a gente pega. O que eu peguei ali de tão importante? A máscara só, né? Mas e aí? A máscara não resolve o meu problema. Eu tenho duas máscaras, mas e aí? Ah, mas agora abriu caminho novo, né? Agora vai passar por aqui. Opa! A máscara. Não lute, porra. Cadê minha bazuca? É bom. Vai criar uma bazuca, né? A erva azul a gente aceita, né? A gente anotou que ela é eficiente. Primeiro socorro dos irmãos. Dá para vir para cá? Dá. Ah, parte de fora lá. Dá para cortar caminho. Vou fazer o save dos irmãos, né? Fazer o save dos irmãos. Pô, desmete o savezão aí. Não, calma aí. Mete no outro, porque, né? Vai que a gente perde o save! Só por via das dúvidas. Ok. Tem como pegar alguma coisa para cá? Alguma coisa diferente? Dá para pular? Opa, dá sim, pô. Opa, ervinha. Está valendo. Para entrar aqui dá. Item para caralho. Cartucho de escopeta. Pólvora mais sucata. Bombas de tubo. Pólvora mais sucata, enferrujada. Mais erva. Vi uma escopeta na sala de jantar. Isso deve me ajudar a fugir. Cara, eu estou louco atrás dessa escopeta, tá? Se tiver a chave aí, manda para nós. Acho que a gente pegou tudo aqui, né? Dá para abrir aqui? Ah, aquela porta... Ah! Caraca, rapaziada. O bagulho está se encaixando aqui. Aos poucos, vai moldando. Eita, pega aqui. Tem um... Tem um bereguetes aqui. Calma aí. Usa o poder aí. Usa o Frozen. Já foi. Químico dos irmãos. Acabou. Pegamos tudo aqui. Pegamos tudo, minha nobre. E foi tudo, né? Ok. Ah, vamos recapitalar o que eu preciso. Tem um puzzle lá muito louco ainda para fazer. Eu tenho que achar o quadro. Ah! Achamos. Achamos. Deixa eu meter outro save aqui, vai. Foda-se. Pegamos o item. Deu progresso. Pega o bagulho, né? Pintura de cobra. Ok. Achamos o quadro que faltava. Eu acho que é ali que a gente vai pegar a terceira chave, hein? Estou sentindo isso, rapaz. Tadinha das tias, velho. Ok. Cara, eu estou um pouco encucado ainda. Com aquele bagulhete lá embaixo que a gente deixou para trás. Deve ser um item meio mesmo? Deve. Uma erva, alguma paradinha assim bem simples. Pensei lá, né? Eu queria pegar tudo. Fudeu. Vamos embora. Você é uma coelhinha persistente, não? Mas você não pode simplesmente fazer o que... Vou embora. Foda-se. Esse cara de novo? Tinha que pegar essa máscara, hein? Foda-se. Vou embora. Sai, dementador! Isso aí. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, meu filho. Vamos embora que deu ruim. Ok. Mas eu tenho que pegar aquela máscara também, né? E aí? Aí é foda, né? Como que eu trabalho dessa forma? Vamos ter que dar um jeito, rapaz. Vamos ter que dar um jeito. Tá, peguei máscara. Tá aqui as três. Peguei uma. A outra tá ali na parte de fora. Tá faltando a última máscara ainda também. Deve estar atrás dos bagulhos de três lá. A gente vai pegar agora, inclusive. Tá vendo, ó. Ok. Esse post aqui a gente já tinha entendido, né? É pra gente colocar os... Ó, mas esse aqui é fixo. É isso mesmo. Tem umas que são fixas. Vou pegar aqui, então, todos os bagulhetes, tá? Esse aqui também é fixo. Fechou, então. O lobo. Captura de lobo. Ah, ok. O lobo, pelo menos nas histórias que eu ouço, é o carneiro, né? Braboleta. Braboleta, rapaz. Pior que braboleta pode ser aranha também, né? O sapo. A cobra. Tá, calma aí, calma aí. Tem que ser um apenas. Tá, o da braboleta é fixo. Cara, eu acho que é... Eu acho que é a rã. Vamos colocar a rã, vai. Aranha e a cobra. Será que é? Acho que não. Deixa eu ver se ele dá alguma dica aqui. Porém, esse daqui, ó. Ok. Pra observar suas presas. Não é o sapo aqui, então. Ou é também, não sei. Pode ser o... Na verdade, aqui é o lado da presa, né? Olha só. Aqui é o lado da presa. Na verdade, presa não. O caçador. E aí, aqui é a presa. Porque já que o tigre... O tigre, não. O leão... O lobo é fixo. É aqui mesmo, velho. Então, beleza. Deixa eu ver. Então, o sapo é pra cá, velho. O sapo não é tão fico assim, não. Não é tão forte. Eu acho que é o seguinte. Vai lá, então. A aranha aqui. E a cobra. É isso mesmo. Falando. O lobo é simples, né? Lobo e carneiro ali. Histórias de criança desde sempre. Ok. É a chave de três bagulho, né? É fato. Tem algo escrito ali. Ok. O emblema triocular gera a glória. Porra, deixa eu ler, meu querido. Não vai rápido, não. Ah, você. A máscara dourada será concedida. Ok. A gente vai pegar a última máscara. Agora, eu tenho que lembrar quais eram as portas de três, né? Bagulhetes. E a doze. A doze eu tô ligado. A doze... Ah, a doze é dos irmãos, né? Pô. A doze é dos irmãos. Vou ver se tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo pra cá. Ah, tem aqui no pátio. Que é as máscaras. Aqui é a doze dos irmãos. Aqui é o bagulho que a gente esqueceu. Não tinha outra chave de... Ah, é lá no bagulho lá do... Lembrei agora. É lá no... Indo pra primeira batalha, não, né? Indo lá pra aquele encontro com o piano. Pra aquele lado ali. Ok, então. Vou pegar a minha doze ali dos irmãos. Porque eu mereço, né? Eu mereço a dozezinha dos irmãos, rapaz. Cadê a minha doze? É isso que eu quero. É isso que eu quero, rapaz. Vem papapai. Agora vai ser delicioso, rapaz. Agora o bagulho vai ser louco. Beleza. Devo a minha chave. Pega a doze. Ah, minha querida. Se facilita. Não vai estar calibrada agora. Agora o bagulho vai ser louco. Agora... Poderzinho o quê? Porra. Calibre pesado aqui. Deixa eu até salvar aqui minha dozezinha. Já quero garantir aqui. Deixa eu ver quanto tempo foi. Foi 30 minutos já. Deixa eu ver se tem mais alguma parada pra cá. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou finalizar por aqui. Acho que ele deu um tempo bacana, inclusive. Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele gostei. Siga aí para mais vídeos. Um grande abraço. Fui, meus queridos. Lembrando, segue lá na roxinha. Link na descrição. Um grande abraço. Fui, meus nobres. E aí e aí e aí e aí.